E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, mas eu queria agora, antes da gente começar, eu pedi uma coisa pra vocês Pra vocês se inscreverem no canal, porque, cara, eu vejo aqui nas estatísticas, meu Deus do céu Muita gente vê os vídeos, mas não tá inscrita, gente Se inscrevam no canal pra vocês acompanharem os vídeos, é vídeo todo dia Tá certo? É só apertar o botãozinho aqui vermelho embaixo e inscreva-se, mole Mole de graça, de graça Tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje? Ontem é um vídeo bombom, muito obrigado a todos vocês aí A zoeira com a South American Meme, e hoje a gente vai ver outra página do Facebook Um negócio que, na verdade, eu vi lá no... quando eu tava lá no Damien, ele fez um vídeo também E eu achei muito irado, tá? Incrível, né? Eu achei muito maneiro, muito interessante a página Então eu vou fazer uma zoeira aqui também com vocês, tá? E essa página, como é que ela se chama? Ela é a página Ajeita Pra Mim E o que é a página Ajeita Pra Mim? Vocês podem ver que o símbolo da página é um AP, Ajeita Pra Mim Parecendo o símbolo do Photoshop, porque é exatamente isso Isso é assim, pessoas fazem upload de fotos, pedindo pra você ajeitar na moral E eles vêm aqui e zoam A página tem aqui, ó 630 mil seguidores, muito legal E vamos olhar então Vamos começar aqui pela primeira Mais um cliente satisfeito, ajeita pra mim Cadê? Vamos ver Me coloca ao lado do Johnny Depp Essa aqui foi, né? Tipo, por que que a cara do maluco tava pintada de branco? Eu acho que a mulher, tipo, marcou, não, eu quero tirar Aí o cara botou o Johnny Depp ali atrás Mas com a cara pintada de branco também Bom, é, entendeu, né? Agora eu saquei Ó, Renata Cintia, a mulher tá aqui lutando Um boxe E tá ali, ó Gostei de colocar cenário como se eu tivesse na academia, por favor Aí botou ela ali num bar que se chama academia do shopping Gostei Essa foi boa O garçom correndo desesperado Falando que tem vagabundo que tá dando porrada no meu bar Aê, caralho, aê Aê, meu Deus Gostei Vamos lá, ó Bom dia, galera Do ajeita pra mim, tudo bem? Queria que tirassem essas pessoas que estão atrás da foto Estão atrás na foto Ah, eu entendi Tipo, era pra tirar essas pessoas aqui, né? O bonitão aqui que botou Mas aí tirou todo mundo Aí, mas aqui, essa aqui Ficou bem feita, cara Tudo bem, tudo dá pra ver que tem um Um bagulho aqui atrás que foi usado Né, o clone devido a mesma Pô, mas ficou bom Mas aí tirou, tipo, como se a mulher que tivesse só o pé aqui Vocês entenderam Entendeu, véio? Vamos lá, Bruno Cardoso Me transforma no Flash, por favor Transforma no Flash Ele queria o quê? Virar como o Flash O super-herói Aí ele transformou ele no Adobe Flash Player Pois é, esse aqui Esse aqui tá infame Esse aqui tá infame Tô achando interessante Vamos lá Coloca um cenário melhor Aí botaram no fundo verde Tá bom, mas cadê? O cenário é melhor Ué, não, 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 não Ué, não entendi Eu também Ah, interessante aqui que tem vários, entendeu? Tem vários aqui Tem vários Agora melhorou, ó Esse aqui é o do Flash, tá? Tá, aí nos comentários a gente vê o cara que fez Fez o Flash, olha que merda O Flash, mano Esse aqui eu acho que foi o melhor Que fez ali o Flash de câmera Gostei Ajeitado Pô, mas cadê a mulher do fundo verde? Ah, bom, não interessa Não interessa pra você O que que é isso aqui? Vamos com o Flash Player Crossover Se der, tem como botar uma fábrica nuclear Botou ele no bagulho do pica-pau Não era a fábrica nuclear isso aqui Olha só, quem ajeitou? Isso aqui não tava ligado no Breaking Bad Pra começar que o Breaking Bad Não tem nada a ver com o nuclear E aquela galera ali atrás É o do pica-pau A galera tá nas cataratas E aquela ali acaba de chuva Tem nada de nuclear aqui Tá uma merda Aqui tudo bem Usina nuclear Botou ali ele com o Homer Que trabalha de nucleato Muito bem Tá certo Acertei Olha que legal O Ajeita Pra Mim Botou aqui o vídeo do Damiani Que ficou muito bom Inclusive Recomendo que vocês verem também As melhores montagens da web Maluco, olha essa aqui Pelo amor de Deus Eu não consigo Quero trincar minha barriga Trincaram mesmo Aí tá trincado mesmo isso aí, cara Eu gostei dessa Essa aqui ficou muito boa, hein Pesadão Tem mais? Calma aí Deixa eu ver mais comentário O que é isso aqui? Botou um trinco Botou um trinco na barriga Muito bem Quer trincar, trincou Adoro o meme desse camarada aqui Tem mais não? Mais barriga trincada? Vamos ver o próximo aqui Ó Ajeita pra mim Ajeita pra mim Homem-Aranha me dando um beijinho Homem-Aranha me dando um beijinho Um beijinho pra ela Um doce, né? Um doce Tá vendo que é moleza? Acho que a minha aranha vai ficar dando um beijo em todo mundo Não é assim também não Qual é isso aqui? Transforma a minha gata num demônio Vai botar um pentagrama? É porque? Porque gato já é demoníaco? Ah, não Agora eu entendi isso aqui É os fios Tá vendo que a foto não tinha afinado Outros fios Todos arrebentados Fazendo um pentagrama Tipo, o gato estrua tudo Muito bem Porque, olha só O olho do gato já tá Já tá Possecido Porque você tá ligado Que o olho dos gatos Reflete luz diferente Ou sei lá Mas ficou O bagulho Já tá esquisito, né? Já tá esquisito Vamos ver isso aqui Ajeita pra mim Tira esse bolo da frente E essas pessoas de trás Tirou o bolo da gente Botou Tirou o bolo Botou o divórcio Tirou as pessoas Botou o Ryan Gosling Pois é Tem mais alguma coisa aqui? O que é isso aqui? Mas o que é isso? Poderia apagar o ponto de fundo E colocar um safari? A mulher queria ficar Num lugar cheio de animais Entendeu? Porque ela tá com a cobra Aí botar no safari Nossa, galera Aqui é do Piadas Ruins, hein? Botou o safari Da Apple, né? Que é o É Pois é O que é isso aqui? Vamos lá Ajeita pra mim Me põe em uma paisagem ilegal Mas botou Só ficou ruim Bom O que é isso aqui? Ajeita pra mim Quero ser médico Botar no livro Vestibular de medicina Cara, os caras Não, os caras mandam Sabendo que é zoeira, né? Porque não é possível Que alguém ache Que vai ficar sério O bagulho Mandando pra cá A página é de zoeira, gente Né? Ajeita pra mim Tem como tirar esse caminhão Da foto? Essa que eu vou Botou a vigilância sanitária Caminhão da Freeboy E um PM ali O PM tá zoado Porque não é um PM Parece PM de computação gráfica Tá tudo errado isso aqui Mas gostei Esse aqui, ó Botou o caminhão em cima dele Tirou, né? Não, na verdade Eu acho que foi pra Porque não tirou O caminhão da foto Não foi o proposto Né? Não foi o proposto Esse aqui foi bom Esse aqui botou A carreta furacão Realmente muito melhor Do que esse caminhão aqui Carreta furacão Fofão aqui do lado, ó Fofão bolado Pode ser essa aí Coloca eu sentado Em outro canto Mudaram a posição da cama Pois é O que é isso aqui? Não é nada Não, peraí, peraí O que é isso? Ah, é o Temer Photoshop, reptiliano Demônio, chupacu Com o estéreo da mão do presidente Caraca, o tamanho Isso é fake ou é real isso? A mão dele é... Reptiliano, realmente Esquisito isso aí Essa mão aí Tá estranho No mínimo Vamos lá Vitória Dornelhas Ajeita pra mim Tira eu Dando o dedo na foto Que eu quero postar Mas tenho família no face Essa foi muito bem sacada Foi fazer isso aqui Ofensivo Não pode censura Não podemos Eles copiaram a mão dela Vou botar os primeiros na espinha Pronto Primeiro na espinha Não tem problema Botaram lá com o dedo no nariz Boa também Essa aqui, gostei Bom, galera Vou finalizar Essa é a página Ajeita pra mim No Facebook Com várias zoeiras Com memes e tal Bem legal Bem interessante Manda aí suas imagens pra lá Pra ver o que que rola Acho que seria Bem interessante Não esqueça de se inscrever no canal Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau